Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal porque toda semana tem oportunidades exclusivas de ofertas relâmpagos na sua revista Natura sua consultora Natura, Avon Grazi Cosméticos, os links na descrição do vídeo eu já agradeço você que deixa like, se inscreve no canal e as promoções da semana do dia 18 ao dia 24 de dezembro de 2023 são Essencial Del Parfum R$154,90, lembrando que vai subir os preços em janeiro e depois eu ponho no final a telinha do aumento de preço para vocês, porque eu não tenho aqui exclusivo neste ciclo o Essencial Creme Hidratante, Desodorante Hidratante Corporal R$109,90 vem um desodorante e um refil, ou um refil, não tenho certeza exclusivo neste ciclo também é a nossa base amada Radiance 30ml por R$58,90 e tem lápis cajal para olhos R$37,90, apontador duplo por R$15,90, gente se presta ótimo concentrado revitalizante por R$136,50, aqua biohidratante renovador da Crono R$113,00 nosso sabonete amado Framboese Pimenta Rosa R$26,00 temos creme desodorante nutritivo para o corpo 200ml R$26,90 da Refil Creme Desodorante Nutritivo para o corpo Cereja e Avelã R$28,50 shoulder bag da Crê para ver Fotoequilíbrio R$49,90 Fotoequilíbrio Porta Celular R$55,00 Ecobag Fotoequilíbrio R$75,00 temos álcool gel antisséptico gente, o perigo passou mas nossos cuidados continuam para sempre álcool gel aí dentro da bolsa de todo mundo no carro R$10,90 desodorante corporal humor online masculino R$26,90 desodorante corporal masculino R$34,90 as fragrâncias essencial suprime e o K sabonete líquido Tibum Nature R$29,90 presente natura essencial masculino exclusivo neste ciclo R$289,90 presente natural essencial feminino exclusivo neste ciclo R$264,90 natura homem sagaz R$184,90 natura homem R$209,90 presente natura nature R$99,90 presente natura natura com lancheira R$179,90 presente natura queridinho R$89,90 foi um dos mais vendidos me surpreendeu ele já faz uns dois anos que está saindo na revista e ele está fazendo a alegria da gente porque é um presente que agrada todo mundo presente Ecos Andiroba R$144,90 e na oferta relâmpago até R$39,90 tem tigela crepe para ver R$39,90 shampoo purificante cabelos lisos R$27,90 refil shampoo sem sulfato curvas envolventes R$18,90 máscara para sobrancelhas R$20,90 ofertas relâmpagos até R$49,90 lembrando que também é de 18 do 12 a 24 do 12 enquanto durarem os estoques pode ser que não tenha quando você pedir lápis cajal para olhos pretos R$43,90 óleo bifásico desodorante corporal Tucumã R$49,90 demaquilante bifásico R$48,90 spray de pentear antipoluição cabelos lisos R$47,90 e na oferta relâmpago até R$99,90 desodorante colônia caiaque urbe masculino R$99,90 máscara para cílios alongamento infinito à prova d'água R$63,90 gel creme anti-sinal firmeza e radiância para 45 anos mais R$94,90 eu agradeço você que deixou o like, se inscreveu, assistiu até o final e o meu forte abraço, meu beijo perfumado para todos eu vejo vocês no próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo